Olha só, o eixo traseiro de um ônibus de transporte coletivo de Presidente Prudente se soltou do veículo e atingiu uma casa do conjunto habitacional Ana Jacinta. O veículo fazia um trajeto pelo bairro e o eixo, com quatro rodas, se soltou após o motorista frear o veículo para passar por uma lombada. Segundo informações dos moradores, o objeto percorreu mais de 50 metros até atingir o muro e o portão de uma das casas da rua. A estrutura ficou danificada após o choque, mas nenhum passageiro ou motorista do ônibus ficaram feridos. A reportagem entrou em contato com a advogada Renata Moço, representante da empresa Prudente Urbano, e até o fechamento dessa edição não tivemos retorno.